Qual é o segredo do meu sucesso como ser humano? Ter ficado na cadeira de roda. E isso abriu o leque do meu olho, o leque da minha mente. Eu vejo que a melhora que eu tive na minha vida foi tudo porque eu parei de beber. Tudo que eu parei de beber, eu consegui enxergar as coisas de um modo diferente do que eu enxergava antes. Essa é o segredo do meu sucesso de hoje. Aprender a escutar as pessoas. Entendeu? Eu escuto mais os outros hoje. Isso é o segredo do meu sucesso. Lutar. A pessoa falar que eu não consigo fazer. Você falar para mim assim, Hendrik, você não consegue pular o sofá. Eu encosta aí do lado. Você fala, não, Hendrik, eu não pulei não que você não consegue pular. Eu falei, porra, eu não tentei ainda como você está falando que eu não consigo. Aí eu falei, pulei para o sofá e caiu. Você estava certo, eu não conseguia pular para o sofá. Mas eu não sabia, eu não tentei. Como você vai falar para mim que eu não consigo fazer uma coisa se eu não tentei fazer ela ainda? Quando eu quero, eu posso. Eu sou um cara que quando eu quero uma coisa, eu corro atrás até eu conseguir ela. Então eu só que isso aí. Até Aberta. Agora é esse assunto um alô.